Um dos cartões postais de Goiânia amanheceu assim no domingo, tomado pelo lixo e pelo forte mau cheiro. Fiquei muito triste de ver o parque assim, que é o lugar que eu mais gosto de vir, a gente respira um marzinho fresco dentro da cidade, né? A gente aqui tá mau cheiro, muito lixo, plástico, garrafa, tudo jogado. Faltou um pouco de educação da população, né? A ciclofaixa ficou coberta pela sujeira. Sérgio precisou desviar dos montes de lixo. Tem que ficar olhando pro chão, né? E a gente tem que ir mais ali no canto, sem ser na ciclofaixa, então tem mais risco de algum carro passar assim pro lado, bater na gente, a gente cair. Aumenta os riscos. Toda essa bagunça foi causada por foliões que participaram de uma festa de carnaval no sábado. A paisagem ficou literalmente poluída. A beleza do pato contrastava com o lixo ao redor. Até dentro do lago, sacolas boiavam. Um perigo para os moradores do lugar. Pra perturbar os bichinhos, porque olha como é que ficou e o risco deles ingerirem algum material que não é adequado e até morrerem, né? A quantidade de lixo é tanta que a equipe precisou ser reforçada. Aqui do outro lado, olha só, tem plástico, garrafa, a grama que existia aqui praticamente já não tem mais, virou lama. É muita sujeira. Acabou no final que sofreu tudo pra nós. A gente sabe que vocês limpam a cidade, mas se cada um fizer a sua parte, é o ideal. Com certeza, ia conservar bem mais, né? Não ia ter essa tanta sujeira que tá. Inclusive dentro do lago. Com certeza. Cadê a falta de ética, né? Educação das pessoas, não tem. Fica triste. Fica triste. Tá dando muito trabalho, muita sujeira. Não tinha quem não se indignasse. Fazer festa, se divertir, todo mundo tem esse direito. Mas jogar o lixo e sempre... Desculpa a palavra, mas isso é porco, né, gente? Desculpa, o animal não tem culpa. Mas que coisa absurda. Pessoas civilizadas, nós estamos num lugar assim... E o cheiro aqui tá horrível, gente. Esse estudante de história fez questão de registrar o cenário. O desabafo vai para a internet. É de se indignar. É de se indignar. E aí eu vou fazer a foto mais só pra expor e escrever um texto sobre isso. A ver... A ver... Obrigado.